Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo amanhã desta segunda-feira já começou. Um homem foi executado na noite de ontem no centro de Manaus. A vítima seria um colombiano. Já na zona centro-sul, um outro homem foi encontrado morto em Uigarapé. Bruno Fonseca tem as informações. Bruno. Olá, bom dia. Um homem conhecido como Júlio, supostamente de nacionalidade colombiana, foi baleado na noite de domingo por volta das sete e meia aqui na rua José Paranaguá, no centro de Manaus, em frente a esse restaurante. De acordo com informações da polícia, homens armados em um carro de modelo celta se aproximaram da vítima e atiraram diversas vezes. Depois dos tiros, os criminosos fugiram do local. O homem foi levado com vida em um táxi por pessoas que estavam na rua ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas acabou morrendo às 10 da noite desse domingo. De acordo com a polícia, populares no local não quiseram repassar informações precisas sobre o crime. O único relato seria de que o morador viu os suspeitos fugindo no veículo em direção à avenida Getúlio Vargas. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso, mas o morador aqui das proximidades conversou com a gente e falou um pouco sobre o caso. Agora a gente fala sobre um outro caso, o corpo de um homem ainda não existia. O identificado foi encontrado no fim da manhã desse domingo em Uigarapé, localizado na rua Reizei, no Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. A informação foi confirmada pelo corpo de bombeiros. A corporação foi acionada pela polícia militar para auxiliar na remoção. De acordo com a assessoria de imprensa do corpo de bombeiros, não foi possível determinar se o homem foi vítima de homicídio ou se morreu por afogamento. O corpo estava parcialmente submerso. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, onde passará por necrópsia, que determinará a causa da morte. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. E o corpo de uma mulher grávida de cinco meses foi encontrado esquartejado em um beco no Alvorada, a zona centro-oeste da capital. Para a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Moradores da Rua 5 encontraram o corpo de Ana Cristina da Silva, de 25 anos, por volta das três horas da manhã. Segundo a polícia, ela não morava na área e estava grávida. A vítima teve os braços e as pernas arrancados do tronco. As partes do corpo foram divididas em duas sacolas e jogadas nesta lixeira viciada que fica na entrada deste beco. Os policiais não souberam informar o motivo do crime, mas disseram que a área onde a vítima foi encontrada é conhecida como ponto de venda de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. 70 quilos de cocaína foram apreendidos no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Dois homens foram presos. A repórter Priscila Mello traz os detalhes. Os 70 quilos de cocaína estavam escondidos em quatro malas. A polícia encontrou as drogas durante uma fiscalização no aeroporto. Segundo o delegado, a dupla tentava embarcar em um voo com destino a Belém. E eles disseram à Polícia Federal que iriam receber R$ 2 mil cada um pelo transporte das drogas. Os dois homens foram autuados pelo tráfico interestadual de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Priscila. E na noite desse sábado, bandidos armaram uma emboscada a um comboio de sete carros de turistas brasileiros em uma rodovia da Venezuela, próxima às cidades de Puerto Ordaz e São Félix. Um amazonense foi morto durante o assalto e a esposa dele saiu ferida. Segundo um familiar da vítima, o grupo seguia em comboio quando percebeu a ação dos bandidos. O amazonense Amaury Castro da Silva, de 47 anos, chegou a ser avisado por meio de rádio pelos companheiros, mas não conseguiu acelerar o carro e acabou atingido com um tiro. A bala atravessou o corpo de Amaury e atingiu o braço da esposa dele. Com o carro parado, os bandidos tomaram o dinheiro, celulares e documentos das vítimas. A esposa de Amaury assumiu a direção do veículo, enquanto o homem baleado ficou aos cuidados dos filhos no banco de trás. A vítima morreu no braço do filho, um adolescente de 16 anos. E o Sindicato da Construção Civil fechou a estrada da refinaria Isaac Sabá, no Distrito Industrial, em protesto hoje de manhã. Jossélio Paiva tem mais informações sobre este caso. Bom dia, Jossélio. Bom dia. A paralisação começou por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira, quando membros do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil fecharam parte da estrada da refinaria aqui no Distrito Indústria 1, na zona sul de Manaus. Eles reivindicam, principalmente, o não pagamento de alguns benefícios, como cesta básica, vale transporte e também brigam pela questão aí de que não seja aplicada a nova lei trabalhista aos trabalhadores de uma empresa de refinaria aqui do Distrito Industrial. A paralisação seguiu até por volta das 9 horas da manhã. Mais informações sobre essa situação, que prejudicou principalmente os trabalhadores nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, daqui a pouquinho, na programação do Agora. Eu volto com você. Obrigada, Jossélio. E nessas férias, o Museu do Homem do Norte, no Centro Cultural Povos da Amazônia, na antiga Bola da Suframa, está com o horário estendido para atender aos turistas. Visitar o local é como viajar no tempo e conhecer mais sobre a cultura indígena. Veja da reportagem. A guia conta um pouco dos rituais indígenas. E todo mundo fica atento a cada palavra. A parte daqui fica a mostra e o brinco apenas fica para trás. O da tucandeira é aquele que os homens da tribo colocam as duas mãos para as formigas ferrarem. Processo obrigatório para chegar à vida adulta. As mulheres também sofrem no chamado ritual menina-moça. Então elas perdiam todo o seu cabelo depois da menarca, que é a primeira menstruação. No momento que acontecia o ritual, a mãe da menina ou a mulher mais velha da aldeia arrancava os seus cabelos. É difícil deixar de se encantar com tanta história. O que a senhora acha que sofre mais nessa história? Não, é igual. Para mim o sofrimento é igual, porque duas luvas aqui com formigas na mão é sofrer muito. E a mulher? Arrancar o cabelo. Arranca o cabelo. A cada passo, no Museu do Homem do Norte, uma nova descoberta. Aqui uma pedra bauxita encontrada na Amazônia. É dela que se extrai o alumínio. O Pará é o maior exportador do Brasil. Além de conhecer um pouco mais sobre a bauxita, o visitante vai poder ver também materiais feitos à mão pelos indígenas, como cestos, esculturas de animais, materiais que retratam a vida aqui na região, como miniaturas de barcos, além de instrumentos de pesca utilizados por eles. E claro, o principal meio de transporte deles, a canoa. As crianças se encantam com a canoa. Maria Alice aproveitou para uma foto. Você gostou de tirar foto na canoa? Não gostei. O museu tem recebido, em média, 80 pessoas por dia. E o horário de visitação foi estendido. Agora vai de segunda a sexta até às 5 horas da tarde. Afinal, estamos na alta estação. Para a gente atender o turista internacional que chega aí nos cruzeiros de navio, que é uma coisa muito legal de se fazer. Os nossos guias são todos bilíngues e a gente atende essa população. A visita leva, em média, 1 hora e 45 minutos e é gratuita. De fora, uma oca. Possível entrar nela por este túnel. Aqui dentro, uma sala, onde estão peças únicas de Felipe Leterstein, artista, filho de suecos, nascido no Peru, que conheceu a Amazônia Continental como poucos. Nesse espaço, a gente tem 19 peças sobre várias etnias indígenas, várias coisas que eles faziam ao cotidiano. Rituais, o que eles faziam, formas de dançar, eles utilizando instrumentos, tudo isso. Dalva é do Ceará. Ela está aqui em Manaus pela primeira vez e se diz encantada. Eu estou aqui maravilhada com o Manaus, que eu não conhecia. Olha, daqui a pouquinho tem programa agora e a Márcia Lasmar tem um recado para você do outro lado. Bom dia, Márcia. A semana está só começando, já tem muita notícia por aí, né? É isso, Priscila. Um ótimo dia para você. Bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo e acompanhando o nosso boletim. Hoje a gente vai mostrar a situação de quem madruga nas filas para tentar conseguir uma ficha para atendimento. teve gente que levou o filho de três meses, acreditem, três meses de idade. E mulheres que estavam na fila desde a noite de ontem. Histórias como essas que a gente já não via há muito tempo e que se repetem agora em pleno século XXI, problemas da saúde. Destaque hoje que a gente vai trazer para você. A gente também vai trazer, viu, cerca de 70 quilos de drogas foram apreendidas. A droga estava em quatro malas. Foi apreendida onde? Onde essa droga toda foi apreendida? No aeroporto. De novo, dois homens foram presos. E a gente vai mostrar também a reportagem sobre as famílias que moram em áreas de risco. Atenção vocês que estão aí do outro lado. Mais uma vez a gente traz esse destaque aqui no nosso programa da comunidade. Famílias que moram em áreas de risco. E de acordo com a Defesa Civil, cerca de 28 mil famílias moram nesses locais que correm risco de desmoronamento, desabamento de casas. Ou seja, um problema. A gente também vai receber hoje aqui nos nossos estúdios o prefeito Edson Mendes de Barcelos que vai falar sobre a Festa do Peixe Ornamental. Olha só que notícia boa, né? Em meio a tanta confusão que a gente vai trazer hoje, a gente vai trazer uma coisa boa, uma atração turística conhecida mundialmente que é o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos. É daqui a pouquinho, às 10h50. Eu espero você. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo amanhã fica por aqui. e a gente volta a se encontrar amanhã, às 10h. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí